O umbral é formado por diversas depressões, conhecidas por vales, que se formam devido ao aglomeramento de pessoas que se reúnem por vibrações similares inconscientes. O vale da dúvida é um dos mais povoados do umbral, porque o universo é o universo da certeza. Luz é certeza, sombra é dúvida. No mundo espiritual, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos, cria instantaneamente. Pensamentos que levam para baixo, pensamentos descendentes, criam vales. A gente colocar pressão no que a gente quer, não funciona. Quantas vezes a gente precisa imaginar pedir ou idealizar? Uma vez. Se houver 100% de confiança naquilo, se tu acreditar 100%. Por isso que quando se tem dúvidas sobre algo, a gente está na desconfiança. E o universo lhe quer nos ensinar a ter certeza. Porque o universo é das certezas. O universo da luz é o universo da certeza. A consciência é certeza. Sabe por quê? Porque o mal, né? O que a gente pode chamar assim? As sombras? É a incerteza. É a dúvida. E vocês não querem evoluir, não querem comungar do universo de bênçãos, de bem, de luz? O universo, a luz, é certeza. É confiança. Em quem? Em ti. E se tu não confia muito em ti, veja como é a relação com o teu pai. Porque pode ser que tenha alguma questão aí a melhorar, porque são questões kármicas nesse sentido. Confiança tem a ver com o nosso pai. Então, a gente tem que resolver possíveis questões nesse setor, caso tu tenha problemas de confiar em ti e no universo. É um assunto que a gente vai tratar outro dia aqui também no canal, né? Mas é muito importante que a gente saiba disso. Porque o mal, ele rege a não existência. Ele rege a dúvida. A dúvida, ela paralisa o ser no universo. Ela fecha as portas. Se uma pessoa em dúvida, ela não compra nada. Uma pessoa em dúvida, entre dois caminhos, ela fica parada ali no meio. Porque ela não sabe se vai pra cá ou se vai pra lá. Ela fica parada. Nos umbraias tem o vale da dúvida. É lotado. O que tem de pessoas com dúvidas sobre a existência, sobre a vida? Elas vão esperar acreditar no quê? Elas vão esperar acreditar em quem? Até elas acreditarem em Deus, olha, vai levar muito tempo. Até elas acreditarem nas dinâmicas de cocriação universal, vai levar muito tempo. Ali naquele lugar que elas têm, o que não vai ser. Sem confiar nelas. Isso vai acontecer, vai ficar ali com elas até elas confiarem nelas. Então, a dúvida, ela destrói o universo. Não destrói o universo, mas ela é uma energia de desequilíbrio. É uma energia de desconstrução. Ela é regida pela sombra, pela inconsciência, pelas trevas. Dúvida é inconsciência. Inconsciência é primeiro, né? Mas eu não tô falando daquela dúvida, será que eu pego uma coisa dessa cor ou de outra? Com que roupa que eu vou? Essas dúvidas. Tô falando daquelas dúvidas, né? Que são, que causam decisões na nossa vida. De que rumo que a gente toma, de que escolhas a gente faz para a vida, né? Mas, principal ainda, né? As dúvidas sobre a existência, sobre o universo. As pessoas perguntam, eu não tenho dúvidas do que eu estou fazendo aqui na Terra. E se a tua dúvida é o que tu está fazendo aqui na Terra, já está resolvida a tua dúvida. O que tu está para fazer aqui é resolver o que tu vai fazer na tua vida. Acabar com a dúvida, pode ter certeza, que já é a tua missão. Se tu tem dúvidas do que tu está fazendo aqui, a primeira coisa que tu está fazendo aqui é acabar com a dúvida. E adquirir certeza no quê? Na única coisa que existe. É o bem, fazer pelo bem, trabalhar pelo bem, ser o bem, viver o bem, melhorar a tua vida. E, claro, ser feliz, ser mais feliz. O que mais tu quer fazer? Tu não quer ser feliz. O que mais tu quer fazer? Além de ser feliz, desfrutar a vida, aproveitar de forma tranquila. Sinto informar que, para que tu faça isso, tu vai ter que liberar a tua alma, né? Ser espontâneo. Se desprender de tudo e de todos. Dos conceitos das pessoas. De carregar as pessoas. De fazer por elas. Vai ter que ser tu. Viver a tua vida, a tua verdade interior. O teu bem interior. Colocar a tua paz em destaque. Em primeiro lugar. Assim o universo te coloca em primeiro lugar e as coisas acontecem para ti. Ter a tua confiança. Ser um ser com cetro no universo que determina. Tum. Isso é assim na minha vida. As coisas estão indo mais ou menos. Tum. Será melhor. Será tum. De tal forma. Decrete. Tu é um ser que tem que fazer decretos e revogações. Tu tem que revogar tudo o que de ruim acreditou. E decretar tudo de novo e de bom para agora ser a tua nova escolha. Eu espero que a tua nova escolha seja aos domingos. Vir aqui assistir Vidas Fluídas para que tua vida flua cada dia mais. Não saia deste vídeo sem deixar um comentário. Tá? Conheça e venha fazer comigo o meu ritual de conexão cósmica divina. Porque assim tu tira, né? Esses ecos, essas formas, pensamentos e se conecta com o universo pleno de bênçãos, de bens e de calma, de tranquilidade, de resoluções. É o meu convite de hoje. Deixa o like no vídeo. Aperte o botãozão para se inscrever caso não sejam inscritos. Nesse canal maravilhoso que está contigo aqui sempre. Pessoal, fiquem bem. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.